No T Games de volta, então, gurizada, dessa vez a segunda partida da PES League aí, a segundo vídeo, segunda partida, então, lembrando a vocês que a PES League é um campeonato aí online, oficial da Konami aí do PES 2017, onde eu tô participando e também você, se tiver PES League, 4x4x1 também pode participar, é só entrar lá no menu, jogar partida e lá abaixo deve ter o PES League, é só entrar e participar, e não esqueça de se inscrever, né, lá no site da PES League pra validar os pontos, então, vamos pra segunda partida, Barcelona e Chelsea, lembrando, eu já joguei essa partida e agora só vou narrar os melhores momentos, porque eu jogo sem narrar para não ter desconcentração, né, então, vamos lá, segunda partida, Barcelona e Chelsea, vai Soares, pro Neymar, Soares de novo com a bola, afasta dali a zaga, Kerry jogou em cima, Chelsea meu time, cara, meu time que eu gosto de jogar sempre, porém, né, quando o negócio vale contra os férias aí, eu tenho que jogar com o Barcelona, né, mano, eu não me garanto aí, jogando com o Chelsea não, então, vamos que vamos com o Barcelona, mano, vamos com o Barcelona mesmo, que o Barcelona é bichão mesmo, Sérgio Roberto, e ela está lá para a gente de novo, lateral para a gente de novo, para o Messi, vai o Messi com a bola, tocou o Sérgio Roberto, tentou cortar, errou bonito ali a bola, entregou a paçoca rasa lá para o Diego Costa, da Piquet, afasta dali, sai jogando de boas, já errou o passe de novo, Hazard com a bola, e ali, recuperamos de novo, mas queremos o Soares, e começando de novo com o Neymar, lançou lá para o Soares, muito forte, goleiro defende, começa ali o Chelsea, Fábregas, Diego Costa, lá abriu a novite, mas não deu, aí Piquet, Akrit, Soares, lá embaixo para o Messi, lá vai Messi, vamos Messi, vamos Messi, tirou a zaga do Chelsea, Soares, aguerrido Soares, tocou errado, mas olha ali, sobrou a bola para o Diego Costa, passou para o Oscar, bateu na trave, o Willian chutou, e gol, filho da puta, gol, do Chelsea, e agora temos que recuperar esse resultado, gurizada, 1x0, 1x0 já para o Chelsea, terminando o primeiro tempo, Soares, para o Messi, não deu a bola, Soares recuperou, goleiro defendeu, meu Deus do céu, Rakitic, recupera a bola do Barcelona, lá para o Messi, não deu, Neymar, Oscar, meu Deus do céu, Soares pegou, bate de novo, agora acerta, é gol, é do Barcelona, o empate veio, acabou, figurizada, Barcelona, o Chelsea também, lá vai o Barça para o ataque, ele não, não queremos só, empatar, queremos ganhar, Jordiaba, vai cruzar, cruzou na cabeça do Messi, bateu a gol, laço de Messi, um dois conseguindo um do outro, Jordiaba que cobrou, na medida para o Messi, que sem cantar muito, meteu a cabeça na bola, e colocou a bola lá no fundo da rede, e é a virada do Barcelona 2, Barcelona 1, o Chelsea, e o Chelsea veio para o ataque, o Chelsea não quer perder esse jogo, olha ali, Diego Costa, nossa senhora, defendeu o Ter Steyn, Oscar vai bater o rebote, para fora, para fora, para fora, para fora, e lá vai o Chelsea para o ataque de novo, mas o Barcelona consegue se reerguir ali atrás, como o Soares, perdeu a bola para o Kerry, vai terminar o primeiro tempo, vai terminar o primeiro tempo, termina o primeiro tempo, 2 a 1 para o Barcelona, e vamos então agora para o segundo tempo, com mais 45 minutos de jogo, olha aí Oscar, rasga ele, não conseguimos, mas conseguimos a bola, Messi, cortou ali, tocou para o Soares, perdeu a bola, é com o Hazard, Oscar, Fábregas, torçou para o Diego Costa, lá em cima para o Hazard, Hazard com a bola, Piquei errou o carrinho, olha para o Oscar a bola, Oscar, um titi, tira daí, afasta a zaga, olha ele, Neymar, Soares, Messi, Messi, lá para o Soares, muito fraco, muito forte, não sei, é lançado de lá para o Diego Costa, sai goleiro, sai goleiro, tira daí goleiro, meu Deus do céu, e é falta, o Diego Costa chegou na agressividade ali, chegou na agressividade, Rakitic, para o Soares, para o Inés, agora é fazer, agora é fazer, bateu, errou, olha ali para o Neymar, olha ali, é gol, do Barcelona, Neymar, tinha faltado o dele, é o dele, é o dele, é o dele, Neymar, Soares, Neymar, para o Messi, o trecho, o trio, MSN, fazendo os gols, dessa vitória, vai Messi, vai cruzar para o Iniesta, será que cabe mais um, vai caber mais um, mas querendo, bateu, para fora, e termina o jogo, mas é isso aí, então, gurizada, mais uma partida aí, da PES League, no PES 2017, se vocês gostaram, deixem aquele gostei, comentem aí também, e se inscrevam no canal, se não estão inscritos ainda, forte abraço a todos, e falou! E galera, jogos digitais, é com a Game On Digital Store, lembrando aí vocês, PES, FIFA, e qualquer outro tipo de jogos, de Playstation 4, Playstation 3, vocês vão encontrar lá, o WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela, e também vai estar na descrição, entre em contato, o nome da loja é Game On Digital, e vocês vão estar falando com o Paulo, é só vocês entrarem em contato com ele, e falar que vieram pelo NoTag Games, que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos, tirem as informações diretamente com ele, e aproveitem os ótimos preços!